No próximo domingo, dia 14 de maio, será celebrado o Dia das Mães. Confira agora uma reportagem feita por Clara Fonseca com imagens de Estela Vieira e Zenóbio Oliveira sobre essa data tão especial. O calor, a luz, o aconchego, o lar onde pertencemos para sempre. O abraço apertado, a paciência constante, a companhia nas dificuldades. Mães são uma força avassaladora capaz de qualquer coisa pela vida que foi gerada em seu ventre. Sempre sonhei, inclusive assim, se eu pudesse eu teria tido muitos filhos, mas infelizmente as condições não dá. Inclusive assim, quando o meu filho menor era, o meu filho mais velho era menor ainda, era criança, eu tinha um sonho em ser mãe de criança com deficiência, porque eu achava isso muito lindo. O setor público deixa muito a desejar, porque o privado, como o próprio nome diz, a gente precisa ter condições para pagar esses serviços. Mas o público, ele não nos oferece ainda nenhum tipo de políticas públicas, não oferece acompanhamento. Se é difícil para nossos filhos ter um acompanhamento no público, imagine, para nós mães. Nós é que não temos mesmo acompanhamento, é só nossa cabeça e Deus. O maternar não é fácil. E essa tarefa é ainda mais difícil para aquelas que não têm uma rede de apoio. No entanto, nada no mundo é mais audacioso que o amor de uma mãe. Grace é mãe solo e empreendedora, e divide o tempo entre o trabalho e os filhos. Eu sou mãe solo, e como mãe solo eu também não tenho uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela faz toda a diferença na vida de uma mulher. Como eu falei sobre a questão de tentar equilibrar o trabalho com a questão das crianças, principalmente porque eles ainda não são completamente independentes, se tornam bem mais difícil, é mais pesado, sabe? É a sensação mesmo de carregar o mundo nas costas, muitas vezes. A gente levanta a cabeça, segue em frente, porque eles são a principal motivação para eu poder realizar o meu trabalho. Há quem diga que não existe o verdadeiro altruísmo. Mas se ele fosse uma pessoa, certamente seria uma mãe. Apesar de meus filhos serem a minha prioridade, eu coloco na minha cabeça que eu preciso ter também em minha mente que eu sou a minha prioridade. O que é que acontece? Eu preciso estar bem mentalmente para poder realizar o meu trabalho. Aqui no ateliê, para realizar a minha tarefa de mãe. Então eu priorizo descansar a minha mente. Eu priorizo. Eu não consigo fazer ainda um exercício externo. Então eles sempre estão ao meu lado. Eu procuro muito fazer atividades de lazer com eles, porque eu sei que isso me faz muito bem. E eu estando bem, eu passo segurança para os meus filhos. Eu passo segurança para as clientes que estão sendo atendidas por mim. Então é algo que eu deixo sempre em minha cabeça. Eu preciso estar bem. A minha saúde física e mental precisa estar bem para que todo o resto ao meu redor esteja em equilíbrio junto comigo. Mães são uma fonte inesgotável de amor, capaz de nos salvar e curar qualquer ferida. Como diz a canção, de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Mães são uma fonte de amor. Mães são uma fonte de amor.